Novilã News, resumo de novelas. Fim na estampa, capítulo 103, segunda-feira, 20 de julho. Griselda e René acertam a venda do Brasileiríssimo. Griselda desabafa com Celeste sobre a conversa que teve com René. Quinzea e Teodora dormem juntos. Chiara convida Letícia para jantar. Quinzea promete ficar com Teodora se ela revelar onde conseguiu seu dinheiro. Zuleika finge ser amiga de Edivaldo. O ala se cumprimenta Dagmar no Tupinambar. Tereza e Cristina buscam René Júnior na casa de Leonardo. Griselda troca olhares com Guaraci. Fim na estampa, capítulo 104, terça-feira, 21 de julho. Guaraci e Griselda discutem e Dagmar repreende os dois. Teodora procura Quinzea. Tereza e Cristina descobrem suas camisolas no armário de Cro. Chiara diz a Letícia que a convidou ao jantar para contar sobre sua vida com Juan Guilherme. Teodora e Quinzea trocam desaforos. Mônica fica apreensiva com a crise que Teodora tem em seu escritório. Fim na estampa, capítulo 105, quarta-feira, 22 de julho. Viu uma conselha Letícia se casar com Juan Guilherme o quanto antes. Vanessa discute com Paulo por causa de Esther. Griselda conversa com Rafael e Amália sobre o casamento deles. Álvaro conta para Iris que o laptop de Marcela está com Griselda. Griselda afirma a Antenor que não revelará o segredo de Tereza e Cristina. Pereirinha consegue apagar o arquivo que compromete Tereza e Cristina. Tereza e Cristina pensa em se vingar de Antenor. Vilma procura Chiara. Quinzea procura Teodora. Fim na estampa, capítulo 106, quinta-feira, 23 de julho. Teodora afirma a Pereirinha que provará que todos estão enganados a seu respeito. Tereza e Cristina manda Ferdinand apressar o plano contra Quinzea. Vanessa se incomoda com a proximidade de Esther e Paulo. Wallace diz a Clint que aguarda o resultado dos exames que refez em São Paulo. Antenor lembra que fez uma cópia do arquivo que estava no laptop de Marcela e liga para o jornal. Tereza e Cristina vê Marcela durante uma visita ao túmulo de seus pais e acaba desmaiando. Baltazar liga para Tereza e Cristina ao ver os funcionários fecharem as portas do cemitério. Fim na estampa, capítulo 107, sexta-feira, 24 de julho. Baltazar não consegue falar com Tereza e Cristina e liga para a Cro. Quinzea avisa a mãe que sairá para um serviço e Débora fica enciumada. O repórter Beto Júnior chega para um encontro com Antenor. Griselda tenta impedir que Antenor revele o segredo de Tereza e Cristina para Beto, mas o repórter consegue copiar o arquivo. Vanessa descobre que Renê está solteiro. Guaraci e Griselda voltam a ser amigos. Tereza e Cristina acordam no cemitério. A mulher, contratada por Ferdinand, sabota a bebida de Quinzea. Teodora chega à mansão de Griselda. Tereza e Cristina contam para a Cro que viu Marcela no cemitério. Ferdinand atira Quinzea na piscina. Fim na estampa, capítulo 108, sábado, 25 de julho. Teodora encontra Quinzea boiando na piscina. Ferdinand se esconde ao ver Griselda e Guaraci chegando. Griselda leva o filho para o hospital. Tereza e Cristina convencem Cro de que Marcela está viva. Vanessa reclama de Paulo por falar de Esther durante o jantar. Teodora fica no hospital com Quinzea. Edivaldo e Glória se preocupam quando Beatriz afirma que lutará para ficar com Vitória. Quinzea deixa o hospital. Tereza e Cristina se irritam ao saber que o filho de Griselda sobreviveu ao atentado. Alice sugere que Iris chantageia Tereza e Cristina. Iris desmaia ao ver Marcela na pousada. случайmente. Altyazón Oklipho e tiira. Altyazón Oklipho